o pessoal beleza fazer um vídeo aqui da máquina de cortar cabelo britânia qualquer melhor máquina para você ter em casa né essa máquina aqui eu pesquisei bastante gente uma máquina para você ter em casa tem vários modelos só que não são todos os modelos que tem essa quantidade aqui de pentes ó quando você vai cortar o cabelo lá no salão você pede a eu quero que passe a máquina 3 a máquina 2 normalmente algumas máquinas não tem essas medidas 1 2 e 3 já começa no 4 entendeu então dessa forma aqui ó que é legal isso aqui ele tem 13 pentes de corte 1,5 3 4,5 6 né e até 25,4 milímetros eu vou abrir aqui fazer um box pra vocês é pra vocês darem uma olhada que ela vem nessa caixa e aqui dentro ela tem um kitzinho ó uma observação qual que é vocês podem ver que tá mofado aqui dentro ó tá vendo ele tá com um ele veio com as manchinhas de mofo aqui ó eu vou abrir aqui pra vocês verem aqui logicamente eu já havia aberto ela até usei então ela vem com manual de usuário né e o cabo dela ela não é uma máquina muito pesada eu li aí que tem algumas máquinas são bem pesadas essa pelo contrário é 127 volts né essa aqui mas ela não é bivolt né ela tem que comprar voltagem ela tem uma alça aqui para pendurar ela tem um cabo satisfatoriamente comprido ele tem cerca de um metro e meio padrão não é três pinos mas ele encaixa nossa tomada ea marca é bem simples né a marca de cabelo hoje não tem muito milagre ela tem essa base aqui regulável aonde ela está aqui para cortes mais finos e aí ó você regula três níveis de regulagem até o corte mais alto o que que é interessante dela a quantidade de pente está a gente eu vou abrir aqui os pentes para vocês verem tá pessoal aqui são os acessórios que vem com a máquina olha que interessante ela tem dois jogos de pente 6 7 8 ó 6 7 8 repete que 6 7 8 vem com pente pequeno escovinhas dois pentes maiores aqui e vem com uma tesoura lógico é tudo bem simples né mas o intuito é você ter na sua casa um profissional já não vai querer usar isso aqui né que é muito simples e aqui ela tem desde a medida 0 1 2 3 e 4 aqui uma medida em polegada ó é uma medida em polegada que a 3 16 que 4 centímetros e meio então ela fica ali ó ela fica na verdade 4,5 milímetros ela fica no intermédio aqui entre a 1 ea 2 né essa aqui na verdade ela se encaixaria aqui aí ela tem uma outra aqui que tem uma tampa né para você proteger ela essa aqui eu não sei qual que é interessante isso aqui se alguém souber aí depois me conta no vídeo que significa e tá aí a máquina de cortar cabelo para você ter em casa hoje uma das melhores opções esta britânia ela não é pesada ela não esquenta tá pessoal reclama que algumas esquenta ela não esquenta também então tá aí a máquina da britânia valeu para quem assistiu o vídeo aí e aí tem um olhinho lubrificante também aqui né mas eu prefiro usar o wd-40 ali que não tem erro valeu